Salve, salve galera mitos! Estamos aqui hoje pessoal com mais um episódio da saga Master League no canal. E hoje galera, vamos aqui para mais dois jogaços no Nível Lenda, enfrentando ali, primeiramente, o time do Crystal Palace, pessoal, que vai ser um jogo do caramba aí. Lembrando que o Leicester vem de três vitórias seguidas e depois a gente enfrenta também o Norwich City, um episódio daqueles perigosos, hein pessoal? O time mais fraco geralmente dá mais trabalho ainda aqui no Nível Lenda e o Leicester ocupa ali a décima posição do campeonato. O time com três vitórias seguidas se levantou de vez e tá aqui ó, Nível Lenda, oito minutos e vamos então para a treta, pessoal. Vamos lá, né? As partidas também da Copa da Inglaterra estão voltando, então o time que trate aí de se embananar de novo aí no entrosamento, né? De entrosar de vez e vamos lá. Deixa eu dar uma moeda aqui no time, o Didi tá cansado, o Kipem no vermelho vai entrar o Soyuncu, meu amigo. Ele tá jogando bem o Turco aqui, né? Ele, das vezes que entrou, não comprometeu, então vai continuar no time. O Didi vai jogar meio no sacrifício, né? E vamos que vamos pra mais uma aí, galera. Um abração pra todo mundo, pra quem tá assistindo aí. Deixa a hashtag Tô Aqui, Marcão, pra eu saber quem que é o mito que fica assistindo os episódios, né, velho? Aquele que entra, dá uma moeda, né? Não vou ver isso aqui não, vai embora. Esse aí é o verdadeiro pingola, né, velho? O cara que assiste fica até o final. E vamos lá, pessoal. Temporada tá muito massa, né? Começou a engrenar o time por aqui. Demorou aí umas oito rodadas, né, por aí, pra começar a dar o arda graça aqui no nosso time do Leicester. E eu não tenho boas lembranças do time do... Esqueci o nome do time. Você acha que pode dar uma coisa dessa? Você quer esquecer o nome do time quando você vai jogando com ele, cara. Ah, do Crystal Palace, lembrei. Não tenho boas lembranças desse time, hein? Vamos lá. Eu não ganhei nenhuma deles no nível lenda do PES 19. Vamos ver agora. Já começa a treta por aqui, eles já começam com tudo, ó. Lançamento por aqui, o Maguire tenta afastar ali de carrinho. O CC1 voltou pra ajudar um pouco, mas não deu. Vamos lá. Toca a bola por aqui, vem pra cima o time deles. Didi. Vem no toque. Bora jogar daqui atrás. O lançamento! Continua, acho que sendo um pesadelo esse time do inferno, né, cara? E o bate-o-á e faz ali o primeiro gol. Vamos ver de novo. Tocou atrás, não tive nem o que fazer, cara. De cabeça, bate-o-á e faz o primeiro gol. Começa perdendo aqui o Leicester, jogando fora de casa. Ai, 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 ai. Vamos lá. Toca a bola, o Leicester vem de três vitórias. Olha, olha o CC1. Rouba a bola. Toca ali. Vem no passe, tenta a jogada de novo ali. O Alan. Rala, o Alan não consegue ficar com ela. Esse time aqui é complicado porque ele tem muita força física, né? É difícil enfrentar mesmo com o time do Crystal Palace. E vamos lá. Zaha. Toca de lado. Olha o Batshuayi. Vem pra cima ali na zaga. Monteiro na marcação. Toca de lado. Vem pra cima ali o Leicester. Olha o passe ali do Shaqiri. Vard dominou. Não. Na trave. Tenta a mãe, velho. Não. Ô, Vard. A bola tinha endereço, cara. Eu bati bonitinho na bola, mano. Putz. Ai, meu Deus. Vamos lá. Quinze minutos de jogo. O Leicester já dá o ar da graça aqui no ataque. Sonho o cu. Tira a bola dali. Putz. Passa de novo. Olha o Crystal Palace. Meio bagunçado aqui atrás. A marcação. Meu Deus, mano. Ah, velho. Putz. Bati o ar e 2x0, galera. O que que acontece, mano? Indiabrado aqui o seu bate o ar. O Ricardo Pereira tava nele ali. Nossa. Tô lascado desse jeito, hein. 2x0, mano. Vamos lá, Didi. Toca de lado. O Leicester tem que reagir nesse negócio, hein. Alan. Tá muito foda. O que que tá acontecendo com essa porra, cara? Puta merda, mano. Deixa eu recuar essa merda aqui. Vamos lá. Porra, tá difícil mesmo de encaixar alguma coisa aqui, viu? Meio campo do meu time já era, mano. Vamos lá, volta tudo de novo ali o time do Leicester. Cara, esse time é carrasco mesmo, hein, cara. Porra. Olha o toque. De novo a jogada ali por cima. Tenta tirar ali o Vardy. Alan. Mount. Vem no passe. Tenta aqui o CC1. Vem trazendo ali o Vardy. Bello, passe pro CC1. Vai invadir a área ali o CC1. É inacreditável, mano. Porra, velho. Não consegue fazer nada aqui o Leicester. Toca de lado ali o Talsend. Ah, caramba. Vamos lá. Toca a bola. O time do... Impressionante. O time do Crystal Palace... Ele tá jogando melhor do que o Manchester City, que é o mais bombado aqui no campeonato inglês. Olha isso, mano. A bola fica no pé deles, cara. Não, mano. Tá dando tudo errado, cara. 3x0. Desarmei. A bola volta no cara. Olha. Ah, meu Deus, mano. Que surra. 3x0. Depois de três vitórias seguidas, acontece o caos aqui no Leicester. Olha o Vardy. Vai, time. Vamos lá. Shaqiri, tenta a jogada. Deus do céu. Meu pai do céu. Que que é isso? Parece que eu tô enfrentando o Barcelona, cara. Vamos lá. Não erra. O Vardy lá na frente sozinho, mano. Olha a pichotada deles aí, ó. Ah, quero ver, mano. Tentou cortar ali o Shaqiri. Nada, nada. Maguire. Tenta a jogada. Não entra os passes do Leicester. Essa aqui já foi, já. Essa partida aqui, meu. Pode esquecer, cara. Vamos lá. Tenta o toque ali. O passe não sai. Nossa senhora, mano. Já dá vontade de desligar tudo e ir embora, cara. Vamos lá. Três a zero pro Crystal Palace. Quatro chutes. Três gols. O que acontece, mano? Vou aproveitar pra... Vou aproveitar pra testar alguém aqui. Vou colocar o Jetson na partida. Aproveitar, né, galera? Colocar o Denilson aqui no lugar do C-Seon. Nem vou perder meu tempo, mas pode esquecer. Testar esses dois aqui, vai. Vamos lá. Um abraço pra essa partida aqui. Vamos tentar na próxima. Porra, que saco, velho. Vem pra cima ali o Shaqiri. Olha o Vardy. Ficou com a bola ali o Vardy. Pra fora. Tudo errado. O Vardy tá numa fase terrível, cara. Meu Deus do céu, mano. Lembrando que as três vitórias do time, o titular foi o Zaza, né? Terrível a atuação do Vardy nos últimos jogos aí. E vão que vão. Tá jogado ali o Leicester. O time deles, além de tudo, recua, cara. Vamos lá. A marcação ali atrás. Olha, dominado. Esse tal de Zaha demolindo o meu time, cara. Demolindo, cara. Vamos lá. Meu Deus do céu, mano. Parece o Pelé, velho. Olha a jogada ali do... Do Crystal Palace. Porra, vai fazer antidope, vai, tio. Ah, impossível, mano. Que que é isso, cara? Tenta puxar o contra-ataque ali, o Leicester, mas nada funciona. Olha, ainda bem que esse negócio de super saída é mentira, viu, velho. Só funciona no desenho, senão já tinha virado, cara. Porra, que merda, velho. Vamos lá. Ainda tem outro jogo pra fazer ainda. Toca a bola aqui do lado. Olha o Jetson. Não teve muita chance o Jetson, mas eu gosto dele. Jogador muito bom, viu, galera. Tocou de lado por aqui, lá vem o Batuai. Olha, mano. Esse cara é muito louco. Esse tal de Zaha aí. Porra. Vem trazendo ali o zagueiro. Vamos lá, vamos lá. Olha o Vardy. Tenta jogar do Vardy. Chuta a bola. A bola vai. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Você tá bebendo pinga esse cara. Só pode ser, né? Vamos ver de novo, olha. Mano do céu. Que loucura, cara. Tiro de meta ali pro Leicester. Vai bater ali o Shaqiri. Foi pra cobrança. A bola vai pra ninguém dentro da área. Cardo Pereira. Tenta o lançamento. Ô, louco, tio. Que isso? Coitado de Denilson, cara. O Denilson tá indignado, velho. Vamos lá. Porra. Vem pra cima ali o Crystal Palace. Que time do caramba pra ganhar no nível lendo. Pelo amor de Deus. É um dos piores times que eu já vi, cara. Pelo menos pro Leicester, né? Eu acho que se eu pegar uma... Um outro time troncudão aí, eu acho que... Não vai ser essa festa toda, não. Vamos lá. Vem pra cima ali o time do... Do Crystal Palace. Passou reto ali o Monteiro. Denilson. E eles tocam a bola. Virou o Barcelona, né? O Barcelona. É filial. Deve ser. Olha o Monteiro. Recupera a bola. Lá vem o Leicester. Pelo amor de Deus. Nada dá certo. Um erro de passe grotesco ali. Ninguém domina a bola. Realmente vira o caos o jogo, hein? Esse time é difícil, galera. Porque eles têm jogador rápido. Tem jogador com força física, né? Os caras são altos também. É tudo que é bem ruim pro nível lenda, né? É tudo. Vamos lá. Olha o tal de zarra ali de novo. Olha o Batuai. Sai do gol ali o goleiro. Dá um tapa ali na bola. Puxa, Michael. Vem pra cima ali o Didi. Meu Deus do céu. Maguire. Deu uma rachada ali o Maguire. Já toca a bola ali no Denilson. Olha a jogada. Pega na saga. Nossa. Partida dos caras é impecável, cara. Meu Deus. Tomara que os outros times na tabela enfiam no nariz as partidas também. Vamos lá. Vem subindo ali, Ricardo Pereira. Cruzamento do Ricardo Pereira. Denilson. Tenta a jogada. Ganha o lateral aqui o Leicester. 86. Vai mudando o time ali. O Crystal Palace. Jetson. Cruzamento dele. Pra ninguém. Pra ninguém. Dentro da área. Vamos lá. Talsend. Faz o lançamento ali do lado. Inverta a jogada. Esse em banana inteiro ali com a bola. Ai, ai. Vamos lá. Começamos mal aqui o episódio de hoje. Vamos ver contra o Norwich. Se conserta alguma coisa aqui o Leicester. Olha o Jetson. Tentando levar. Perde no corpo. Perde no alto. Perde na corrida. Goleiro não defende. Cara, tudo errado na partida. Mas tudo, velho. Mas tudo, velho. Tudo. Vamos ver como é que vai ficando a tabela aqui do Leicester. Deus me livre, cara. Que jogo absurdo que foi esse, velho. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. O Leicester continua em décimo lugar. Tá bom. Pelo menos eu não caí dali. Tá ótimo. Vamos que vamos. Não precisava ter levado três gols na partida, né, meu. Não precisava. Vamos lá. Leicester contra Norwich agora. Eu vou lá, enfrento o time grande e ganho. Pego o time do mesmo tamanho que eu. Dá jogo bom. Pego o time pior que o meu. Levo fumo, velho. Eis a Master League no nível lenda, né. Mas aqui é uma partida que a vitória tem que ser obrigatória, né. O Schmeichel tá vermelho? Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu. Goleiro 73, o overall. Não tem outro aí, não. Nossa Senhora. Vamos lá, galera. Vamos lá. Episódio de hoje eu achei que ia ser tão feliz, né. Pobre alma que sou, velho. Vamos lá. Deixa eu... Colocar o Magalhã aqui na zaga. Magalhã Monteiro fecha na esquerda ali. Sai o Malte e entra o Madson. E vai entrar Zaza. Ah, não. O Zaza tá vermelho. Tá vermelho o Zaza. Eu vou testar depois esse cara aqui. O que é a Nacho? E é a Nacho? Sei lá o nome dele. Depois eu vou testar ele pra ver se... Se consegue jogar bem. E vou entrar com o Deulofeu no primeiro tempo. Vamos lá, galera. Vamos pra segunda partida da noite. Espero que dê tudo certo. Se terminar o episódio anterior com duas vitórias e terminar isso com duas derrotas vai ser difícil, hein. Vamos que vamos. Salve pra galera toda. Um abração pra todo mundo. E vamos que vamos. Um abração aí pra quem tá assistindo. Coloque a hashtag tô aqui. E... Vamos lá, né, velho. Vamos lá. Deixa eu fazer minha meditação aqui. Aquele momento... Vamos acalmar a mente, né. O espírito. Sei lá o que mais. Mas são jogos bem difíceis por enquanto. E o jogo contra o Crystal Palace eu acho que foi o pior deles, né. Vamos lá. Começa o jogo por aqui. Norwich contra Lester. Lester jogando em casa. Sai tocando. Alan. Vamos lá. Vem pra cima ali. O Shaquiri é falta. É falta no Vardy. Vardy se, vardy se. Você que trata de jogar, hein, meu filho. Tá difícil, hein. Ai, mano. Quase que foi pênalti. Vai bater a falta ali o Madson. Vamos ver se o Madson cobra bem. O Shone não tá na partida. Bateu o Madson. Madson, na trave, velho. Pega na trave por ali. Vamos lá. Hum, tentei tocar no CC1. Madson. Toque de bola por aqui. Alan. Cardo Pereira. Toca a bola ali no Vardy. O Vardy deixa a bola passar. Vardy. Vardy. Vem no toque ali o time deles. Monteiro. Já tenta fazer o desarme ali o Monteiro. CC1 tá aqui atrás. Pra ajudar a pressionar. Vem no toque. O time do Norte vai tentando aqui segurar um pouquinho o placar, né. O tempo. Olha a jogada aí. Cuidado, gente. Vamos lá. Tocou de novo. Deu, Lofio. Não dá pra dar um passe desse jeito mais, né, cara. Ai, mano. É foda, viu. Puta que pariu. Tô ralando o cu com esse toque de bola realista desse jogo, viu. Pra quem joga com um steam bom, assim, bombado, é da hora, mãe. Pra você tentar forçar o passe com o jogador um pouquinho piorzinho, véi. Nossa, mas não entra um, cara. Não que eu ache isso chato, né. Eu acho que tá a hora, mãe. Véio do céu. Complicado, hein. Vem pra cima ali o Norwich. Começaram a atacar, hein. Olha o Monteiro. Deixou o cara entrar o Monteiro. Vamos lá, Lester. Acorda aí. Vamos acordar aí, Lester. Bola pega ali na zaga e sai. Quase que desvia. Que pembe na área. Tem opção do toque aqui também. Olha o Alain, olha o Alain. Tira a bola. Vamos lá. Vem no toque. Vardy. Tocou ali no Sesseon. Vai disparando o Sesseon. Derrubaram ele. Ó, louco, juiz. Parou no becudo mesmo, hein. Desceu a foice ali no Sesseon. Parou o ataque na marra aqui o time do Norwich. Sai jogando ali o Lester. Sesseon. Alain. Pedido. Pedido, velho. Burro do caramba. Vamos lá. Burro demais, velho. Pedido ali o Ricardo Pereira. Sai tocando ali o goleiro. Vem no passe. Nossa senhora. O Norwich não tá com pressa nenhuma de nada, cara. Olha isso, velho. Vem no toque ali. E o Ricardo Pereira dá uma pressionada. A bola é do Lester. Duas partidas do caramba hoje, hein. Meu Deus do céu. Alain tropeça na bola. Ai, 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 velho. Tô preocupado, hein. Tira a bola ali o Monteiro. Sesseon. Vamos lá. Vardy. Vem tentando trazer o Vardy. Consegue carregar. Deu no feio. Tenta o toque. Tocou de novo ali o Deu no feio. Tenta o chute ali o Alain. Ó, cheguei puta, velho. Tocou errado ali o Didi. E vão que vamo. Vem no passe de novo. Tem que aguentar a gaiola do Norwich toda hora. É, o passarinho no símbolo, né. Eles gostam da gaiola mesmo. Vamo lá. Trinta e oito minutos. Aguenta, aguenta, velho. Olha o Alain. Olha o passe. Vamo lá. Pra tentar ligar o contra-ataque. Deus do céu. De novo. Tirou na bicuda ali. O Juizão não fez nada. O Sesseon quase que se lasca. Sesseon. Vem buscar. Vardy. Vardy. Pra fora. Vai, mano. Acorda, velho. Chuta pra fora ali o Vardy. 44 minutos. Vai indo pro brejo aqui o primeiro tempo. De um jogo que o Norte amarra o jogo inteiro, cara. Olha o toque. Agora eles vêm. Misericórdia de Deus. Melhor que nem chuta nesse gol. Posição ali do goleiro. Zero a zero. O Vardy tá totalmente desligado na partida, cara. E eu não sei o que acontece com essa criatura. Deixa eu voltar de novo aqui pra uma dupla de ataque. Situação difícil mesmo, galera. Poxa vida, viu? Colocar o Sesseon mais pra trás. Eu preciso cortar pra direita com o Vardy, né? E a bola tá chegando muito pela esquerda, né? O Sesseon tá tentando jogar mais com ele. Só que no momento que eu domino a bola pra tentar fazer o giro, eu já perco ela, né? Marcação tá em cima ali do Vardy. Olha o Norwich. Olha o Norwich. Tá começando a chegar. Vamos lá. Chuta atrás, hein? Vem pro jogo o time deles. 48 minutos. Bateu o escanteio. Tira ali o Sesseon. Sesseon rouba a bola. Ai, cara. Não é possível, mano. É passe básico, velho. Ele erra. Vamos lá. Vardy. Sozinho ali, né? Vem levando o Deleufeu. Vai, Deleufeu. Vai. Vardy. É o que eu falo. Demora demais, cara, pra jogar. Demora muito, né? Uma lerdeza absurda pra dominar a bola e vir pra cima. De novo o Sesseon vem pra recuperar. Vamos lá, Vardy. Tá difícil, hein, filho? Tocou no Deleufeu. Olha a jogada. Não! Era pra chegar chutando. Não sai a bola aqui. Eles amarram de novo. Eu acabei ganhando o escanteio ali de pressionar a saída de bola. Vamos lá, né? Bateu ali o Madson. Quinta jogada. CC1. Bateu de longe. O Didi tentou o chute. Olha o toque. Vamos lá. Deleufeu. Olha o passe. Nas costas ali da zaga. E a bola não entra. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Toca de lado. Deleufeu. Vem pra pressionar ali a saída de bola. 68 minutos. Olha o Monteiro. Tem dois no cara, velho. Eles não conseguem tirar a bola, mano. Vardy. Tá descendo demais ali o Vardy. Ah, mano. O jogador me atrapalha, cara. Não. Que partida horrível, velho. Deixa eu mudar tudo aqui, cara. Vou colocar o Shaquille e o Reanacho aqui pra jogar. Uau, vai sair essa dupla de ataque bizonha, cara, na partida. Vamos lá. Olha o Norwich. Travada por aqui. O que acontece, velho? Oxe, Maria. Vamos lá. Madison, vem pra roubar a bola. Vem levando ali o Deleufeu. Lerdo. Absurdo de lerdo, cara. Vamos lá. Porra, mano. O que aconteceu com esse cara, velho? Ele corria pra caramba, mano. Vamos lá. É inacreditável, cara. Inacreditável. Os caras que corria que nem dois loucos no time, eles não correm mais, não. Eles param. Vamos lá. Meu Deus do céu. 81 minutos. Monteiro deu no meio da canela ali do cara. O juiz ainda deu vantagem. Olha o Norwich. Vem no passe de novo. Olha o Lester. Alan. Nossa. É surreal, mano. Que partida absurda, cara. Vamos lá. Tá exausto o time. O Vardy não aguenta mais. A bola não saiu, cara. Nossa, gente. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É surreal essa partida, cara. Agora que o time vai mudar. Faltando um minuto pra terminar. Sai os jogadores ali do Lester. Conseguiu, né, meu? Enrolar tudo o que era possível aqui. O time do Norwich não é possível, cara. E o Reanatio já toma o cartão amarelo, cara. Meu Deus do céu. O Vardy não vai ser mais titular, cara. Pode esquecer, mano. Pode esquecer. Vai esquentar um banco daqueles, ó. A bola sai e acaba o jogo, galera. 0x0. Infelizmente. Episódio horrível, cara. Não consegui nada hoje. Meu Deus do céu. Vamos ver o desempenho desses caras, que eu tô até curioso, né? Conseguiu dar um chute no gol. Eu vou olhar, não é possível isso. Olha, o Deleufeu, de 10 passes, ele errou 5. E o Vardy, de 9 passes, ele acertou 5. E ele deu um chute a gol e ainda errou. Quem acertou um chute no alvo foi o Didi, que acertou o único chute no alvo. Não dá pra, não dá pra ser assim, cara. Sinceramente. Um abraço aí pro Vardy. Vai esquentar o banco do Zaza. Pode esquecer, cara. Pode esquecer. O Leicester cai ali uma posição. Mas tá um campeonato bem difícil do mesmo jeito, viu, galera? Tá pegado. Não tem um jogo tranquilo. E é isso aí, né? Vamos tentar reerguer o time aí. Pelo menos, reerguer a moral aí do time. Porque depois de 3 vitórias, uma derrota, um empate contra um time, ridículo, né, cara? Aí bate aquele sentimento de desespero, né? Mas tá bom, galera. Tamo ali, décimo primeiro lugar. O próximo episódio vai ser zica demais. Nós vamos enfrentar o Sheffield e também o Arsenal, galera. Então, até lá. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, galera. Vida longa ao FUTHOK. Espero que o próximo seja melhor. Valeu. Fui.